Sete coisas que afetam a sua frequência vibracional. Se interesseu pelo assunto, então fica aí que esse vídeo é pra você. É uma pausa. Vinheta. Fábio. Corre Gabs. Oi, eu sou a Corre Gabs e hoje eu vim falar sobre sete coisas que afetam a sua frequência vibracional. Então vamos lá. Primeiro, o que é vibração? Cada vibração equivale a um sentimento. E no mundo vibracional existem dois tipos de vibração. A positiva e a negativa. Só isso. Qualquer sentimento faz com que você emita uma vibração, que pode ser positiva ou negativa. Então são sete questões que você deve se atentar. Então vamos lá. Primeira, os pensamentos. Todo pensamento que você emite pro universo, retorna para a origem. No caso, eu, você, entendeu? Então, se você tem pensamento de medo, raiva, desânimo, é isso que você vai atrair pra você. Se você achar que você é um bosta, meu filho, como já dizia o Latos, é isso que a vida vai te dar. Por isso, trate de pensar positivo. Número dois, as companhias. As pessoas à sua volta influenciam diretamente na sua frequência vibracional. Já dizia Jim Rohn, você é a média das cinco pessoas que você convive. Então, que tipo de pessoa você é? Se você está ao lado de pessoas alegres, determinadas, felizes, é isso que você vai atrair pra você. Você vai ser afetado automaticamente pela vibração da pessoa alegre. Então, é bom se cercar de pessoas determinadas e felizes e de bem com a vida, né? Gente boa se atrai. Agora, se você se cerca de pessoas reclamonas, fofoqueiras, cheias de mimimi e vitimismo, Essa frequência vai te afetar, certamente. Então, afasta de pessoas tóxicas e negativas. Vai ser muito bom pra você. Terceira, as músicas que você ouve. Músicas são poderosíssimas. Se você só escuta a música que fala de sofrência, tristeza, morte, traição. Ah, meu filho, isso tudo vai influenciar na sua frequência vibracional. Você vai pegar tudo cedo. Preste atenção na letra das músicas que você escuta. Elas podem estar diminuindo a sua frequência vibracional. E lembre-se, você atrai exatamente tudo o que você vibra. Quatro, as coisas que você assiste. Quando você assiste a programas que abordam traições, tragédias, mortes, O seu cérebro aceita isso como uma realidade. Causa toda uma química no seu corpo. Então, é muito complicado se você assistir coisas pesadas e vai dormir, por exemplo. Eu mesma assistia filme de terror numa sexta-feira à noite. Aí tinha que acordar cedo pra trabalhar ou treinar, sei lá. Nossa, eu levava o filme pro sono e só tinha pesadelo, dormia mal, acordava várias vezes à noite. É complicado isso. Só tem tanta coisa boa pra assistir, né? Nossa, séries. Procure assistir coisas boas, com conteúdo. Que você meio que quebrar a cabeça, mas que elevem a sua frequência. Quinta, os ambientes. Se você passa parte do seu dia no seu trabalho, na sua casa, os lugares que você frequente, se são desorganizados, feios, sujos, aquele clima pesado, isso certamente vai influenciar na sua frequência vibracional. Melhore o seu ambiente. Procure sempre deixar limpinho, organizado, tudo cheirosinho, troca o lençol, tal. Põe uma florzinha ali, que isso vai elevar muito a sua vibração, a sua e do ambiente. Mostre ao universo que você está hábito a receber muito mais. Cuide do que você já tem. Sexto, a fala. Se você tem hábito de reclamar muito da vida, falar mal dos outros, ser muito vítima das situações, trate de mudar agora. Isso afeta muito a sua frequência vibracional. Pra você manter a sua frequência elevada, é fundamental que você pare agora de reclamar da vida, das coisas e das pessoas. Ok? Então, evite fazer dramas. Assuma a responsabilidade por tudo na sua vida. E agora atraia coisas mais positivas. Sétimo e último, a gratidão. A gratidão afeta positivamente na sua vida. Esse é muito importante. Esse hábito de agradecer, de ser grato às coisas, deve ser incorporado agora na sua vida, se você não é grato já. Comece a agradecer por tudo, as coisas boas e as coisas ruins que aconteceram na sua vida, pois tudo é aprendizado. Tudo que você vivenciou vai trazer um resultado bom. A gratidão abre portas para que as coisas boas fluam na sua vida. Seja grato. A gratidão abre caminhos para que o bem entre em nós e cresça sempre mais. E aí, gostou? Conta para mim nos comentários. Vou adorar saber a sua opinião. Se você gostou desse assunto, se você não gostou também, é muito importante a sua opinião, para a gente poder crescer juntos. Nós aprendemos juntos. Você comenta, eu estudo, pesquiso e trago conteúdo bom para você. Olha que bacana. Tem mais alguma coisa que você acha que afeta a sua vibração? Comenta aqui embaixo. Fala para mim. Eu acho que eu já lembrei mais de uma, Fábio. Coisas que você come. Mas isso fica para um próximo vídeo, tá bom? Muita gratidão e luz. Namastê.